Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do... Felipe, sou Limar Silva, da Rádio Confidência e da Rede Minas de Televisão. O que esperar desse jogo contra o Ituano, o Cruzeiro que vem com essa boa vantagem no campeonato brasileiro, com essa nova configuração no meio campo, você entrou no jogo contra a equipe do Vila Nova e deve entrar também nessa partida contra a equipe do Ituano. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, como todos que vêm sendo. A gente vem trabalhando para fazer um ótimo jogo, para ir em busca da vitória, como a gente vem fazendo em todos os jogos, dentro e fora de casa. Então a gente sabe da dificuldade da partida, a gente sabe que é uma equipe de qualidade, mas a gente vai com o nosso estilo de jogo, para propor o jogo, para jogar para frente e conquistar a vitória. Bom dia, Machado, Panceiro da Itatiaia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa concentração do Cruzeiro, que não pode faltar o foco, a intensidade tão cobrada pelo Paulo Pessoolano também para esses dois jogos fora de casa. Ituano, nesta terça, e o Guarani no sábado, duas partidas que o Cruzeiro vai fazer longe de Belo Horizonte. Obrigado, um abraço. O Paulo sempre falou que ele gosta dessa intensidade, desse jogo para frente. E a gente vem em uma boa sequência, jogos pesados, mas como ele sempre vem falando, todo mundo está preparado para quem tiver a oportunidade aproveitar da melhor maneira possível. Então quem entrar no jogo tem que aproveitar e vai aproveitar como vem sendo. Então a gente sabe que vai ser uma partida difícil, uma sequência de dois jogos fora de casa difícil, longe da nossa torcida. Mas a gente vai em busca dos seis pontos, vai em busca da vitória, para a gente continuar nessa sequência aí, uma sequência boa de vitórias, para a gente continuar na ponta da tabela. Como você entrou? Rairo Luiz, Portal 2 Medibre. Machado, depois de você ficar um longo tempo aí, né, inativo, devido à lesão, como que está sendo para você voltar, recuperar o ritmo de jogo, entrar em campo, como você entrou contra o Pelanova, fazer uma boa partida, ver o Cruzeiro vencer? E como você está projetando aí esse duelo contra o Ituano, onde o Cruzeiro pode abrir nove pontos, né, para o segundo colocado, que é o Vasco. Como que vocês estão encarando esse jogo e essa responsabilidade, né, de trazer uma vantagem, de poder trazer uma vantagem ainda maior para o Cruzeiro, na liderança da Série B? Muito obrigado. É, ficar de fora nunca é bom, né, então, trabalhei firme, esperei a oportunidade, venho treinando todos os dias forte, como o Paulo pede, né, e como eu acabei de falar, quem está de fora ali tem que estar preparado, né, para quando surgir a oportunidade aproveitar da melhor maneira possível, né, e é como vencendo, entra um jogador e a intensidade continua a mesma, o estilo de jogo continua o mesmo, né, então, é o que a gente fala, o coletivo vem sendo o principal, a principal arma do nosso time, e sobre o jogo, é como o Paulo fala, a gente pensa jogo a jogo, né, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil contra o Ituano, uma equipe de qualidade, e como eu falei, a gente vai em busca dos três pontos, né, e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas pensando jogo a jogo. Bom dia, Machado, Samuel Aleixo, para o Alterosa Esporte da TV Alterosa. Machado, gostaria de entender com você como que o Paulo Pesolano trabalha o psicológico dos jogadores por conta da questão da rodagem do elenco, a gente sabe que ora, alguns jogadores são usados como titular, ora, como reserva, mas o mais importante é que todo mundo tem sido muito útil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é esse trabalho psicológico de quando está na reserva, esperar o momento certo de ser titular, quando ser titular, entender que em algum momento pode ficar no banco em algum jogo, conta para a gente um pouquinho sobre esse trabalho psicológico. O Paulo conversa muito com a gente, né, sobre isso, sobre estar sempre preparado, como eu falei agora há pouco, estar sempre preparado para quando surgir a oportunidade, aproveitar em alta performance, e é o que vem acontecendo, vem mudando algumas peças, e o nosso propósito continua o mesmo, a gente continua propondo o jogo, jogando para frente, a gente não muda o estilo de jogo, e é o que a gente treina todo dia, é o que ele e o Martim passam para a gente, para o pessoal que vai começar jogando, para o pessoal que vai começar de fora, é o mesmo treino, é a mesma atenção para todo mundo, então assim fica mais fácil, então quando a gente entra em tal posição, a gente já sabe o que fazer, já sabe como fazer, então vem sendo muito bom para a gente, nessa conversa que ele tem, esse diálogo que ele tem, então como eu falei, o que vem sendo a arma do nosso time, é o coletivo. Machado, Guilherme Pio do Itatiaia.com.br, Cruzeiro tem 37 pontos, e está próximo aí, daquela que é considerada, a melhor campanha da Série B, desde que o campeonato passou a ser disputado, nesse formato, o Vitória em 2012, somou 44 pontos, na primeira metade da competição, é um ideal de vocês também, quem sabe atingir esse número, e até mesmo ultrapassar, isso tem sido conversas, na toca da Raposa 2, tem sido papo aí, entre vocês jogadores e a comissão técnica, um abraço. A nossa conversa é sempre, é o próximo jogo, então, o próximo jogo é o mais importante, a gente não pensa lá na frente, a gente está pensando, na partida de amanhã, a gente treinou em cima da partida de amanhã, então, como o Paulo sempre vem falando aí, pensar jogo a jogo, então, a gente está focado para fazer um ótimo jogo contra o Ituano, para a gente conseguir os três pontos, e seguir evoluindo na competição. Bom dia, Machado, aqui é Luíde, da TV Record, Machado, você, apesar de ter saído do Cruzeiro, depois voltado, pode dizer que é um remanescente, né, que viveu uma campanha, e uma situação diferente do Cruzeiro, na Série B, do que o Cruzeiro vive hoje, eu queria saber de você, o que tem sido mais importante, a reconstrução do time, dentro de campo, né, com a chegada do Pesolano, e todo o sistema que ele tem montado, ou a tranquilidade que vocês têm para trabalhar, por conta do fator externo, hoje o salário em dia, situação muito mais tranquila, depois da SAF ter assumido o controle com o Ronaldo, como que isso influencia para vocês dentro de campo também? Obrigado. Ah, o que deixa o ambiente mais tranquilo, o ambiente mais leve para trabalhar, é quando o resultado aparece, e a gente vem fazendo boas partidas, o resultado vem aparecendo, então, nós mesmos, estamos fazendo com que o ambiente fique mais tranquilo para trabalhar, para trabalhar no dia a dia, e é o mais importante, a gente conseguir as vitórias, o que acontece fora do campo, a gente não sabe, não cabe a nós, a gente tem que fazer o nosso papel, que é jogar, é se dedicar, é trabalhar no dia a dia, para a gente fazer bons jogos, e conseguindo as vitórias, como a gente vem fazendo. Adroaldo Leal, Rede 98, Machado, queria saber de você, como é que você vê, né, esse Cruzeiro do técnico, Paulo Pessolano, afinal de contas, ele está sendo obrigado a fazer algumas alterações, ora, por ordem tática, por lesão, por cartões, e o time vem mantendo a pegada, vem mantendo a intensidade que ele gosta, queria saber de você a respeito disso, a que se deve isso, a esse comprometimento de vocês aí com o Cruzeiro, uma vez que, está claro, os torcedores compraram a briga, estão do lado dos jogadores, e vocês têm demonstrado isso com muita hombridade, obrigado. Como eu acabei de falar, o Paulo sempre deixou bem claro que, que a oportunidade para todo mundo ia aparecer, e é o que vem acontecendo, ele vem mudando o time, e o nível continua o mesmo, a gente vem trabalhando forte, quem entra, quem sai, quem começa jogando, quem entra no segundo tempo, sempre com intensidade, sempre fazendo o que ele pede, o que a gente vem treinando no dia a dia, então, é sempre muito importante, quem está de fora ali, estar ligado, que, como ele fala, quem está ali fora, quem entra no segundo tempo, é quem muda a partida, e, 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 e é o que vem acontecendo, né, o, o Luva, é um cara que entrou e, e vem, né, decidir o jogo, o Dani também, né, e, então, como ele sempre fala, quem está ali fora tem que estar ligado, né, que, que a oportunidade aparece, né, e a gente está procurando aproveitar da melhor maneira possível. Tiago Valu, Rádio Show e Portal Diário Celeste. Machado, eu queria que você falasse o que que muda com relação ao seu posicionamento, as suas ações com bola, quando você atua, por exemplo, ao lado do Neto Moura, e caso você venha a atuar ao lado do William Oliveira, ou de outro atleta, na partida de amanhã, contra o Ituano, por favor. Muito obrigado. A gente trabalha no dia a dia, a gente se conhece bem, né, então, não muda muita coisa, a gente, é, conversa bastante, tem bastante diálogo dentro do campo, a gente se ajuda dentro do campo, e nesse jogo agora que passou, o Neto conversou bastante comigo, me orientou bastante ali dentro, não só ele, mas o pessoal ali atrás, o Oliveira, o Wagner e o Zé, então, fica mais tranquilo para a gente, quando a gente se comunica dentro do campo, então, não muda muita coisa, o William também é um cara que orienta bastante, a gente, né, a gente conversa bastante fora do campo também, né, sobre, sobre algumas coisas, sobre algumas jogadas, então, para a gente é tranquilo, né, e, como eu falei, o que vem, o que vem acontecendo, é, é, a gente vem mostrando a força do elenco, né, a força do, da nossa equipe, quem entra, quem sai, é, vem fazendo, vem fazendo um bom papel, né, e vem, a gente vem representando muito bem a camisa do Cruzeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí